Neste episódio, você vai ver que o tempo fechou, mas nós conseguimos conhecer um pouquinho da Serra da Malagueta. Emmanuel se mostrou interessado pelas rochas, demos um tibum nas piscinas de Cuba e conhecemos praias de tirar o fôlego até a praia do Tarrafal, onde Emmanuel teve uma aula de surf. Foram muitos momentos em família com muita história e diversão. Este programa é patrocinado por Conheça os nossos pacotes em praiatour.cv Cabo Verde tem E parceiros